Cantora famosa foi lacrar, perdeu milhares de seguidores nas redes sociais e vejo o que aconteceu. Meus amigos, se uma artista famosa fizesse a sua lacração, declarasse o seu apoio para a esquerda, falasse mal da direita, você boicotaria tudo o que ela faz? Você deixaria de seguir nas redes sociais? Se liga só no que aconteceu com essa cantora. Essa daqui é a famosa cantora e compositora americana Jennifer Lopes. A Jennifer foi fazer uma lacração, disse que é totalmente contra a dona de Trump e declarou o seu apoio a Kamala para presidente dos Estados Unidos. Após essa declaração, uma chuva de fãs ficaram indignados e começaram a deixar de seguir a lacradora. E nessa brincadeira, a Jennifer perdeu milhões de seguidores. Pois é, meus amigos, mais uma cantora comunista que não se deu bem. Eu não sigo a Jennifer Lopes, mas se eu seguisse, com certeza nesse momento deixaria de seguir. Agora eu quero saber a sua opinião que é muito importante. Para você, a Jennifer Lopes está recebendo o que merece ou ainda cabe mais? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.